Nos últimos anos, diversos moradores de vários bairros daqui do município de Rolim de Moura verificam uma situação de abandono em relação ao prédio das associações comunitárias. Em um gesto que parecia promissor, há mais de uma década atrás, a Prefeitura de Rolim de Moura construiu diversos centros culturais para as associações de bairro em diversas localidades espalhadas pelo município. A ideia inicial era de que esses espaços fossem utilizados para diversos tipos de eventos, como festas e formação entre os moradores, promovendo desenvolvimento e integração sociais. No entanto, hoje em dia a realidade é bem diferente da de 17 anos atrás. Todos os centros culturais das associações de moradores dos bairros de Rolim de Moura encontram-se em situação de abandono. No entanto, Agnaldo, conhecido na comunidade como Nego Som, tem tentado mudar essa realidade. Ele está promovendo uma reforma no barracão da Associação dos Moradores do bairro Beira Rio, que existe há mais de 30 anos e que já sediou diversos eventos da comunidade. Ele pede a ajuda dos moradores para que a reforma seja realizada. Desmanchando esse barracão sem ter um centavo para fazer, sem ter recurso nenhum para fazer. E estamos dando ajuda aqui dos vizinhos, dos amigos aqui, que é muito pouco, ajuda do governo do estado, que ali é o seu João, que disponibiliza dois meninos, dois apenados para vir ajudar a gente. E a ajuda que nós estamos tendo é isso. E precisamos de ajuda, precisamos de ajuda de todos. Não é só na época da política que o pessoal passa nos bairros dizendo que vai ajudar, que vai fazer isso e agora você se depara precisando de um apoio da prefeitura para uma associação de bairro e você vê falar que a prefeitura não pode pôr alguém para ajudar, para trabalhar na associação. Então a gente fica assim, a gente vai pedir para quem? Que nem agora eu estou, agora que você chegou aqui, está passando mal, porque eu fico assim, sem desiludido, sabendo que eu estou desmanchando isso aqui e não tem um centavo para fazer, não tem ajuda de ninguém. Ele também tem promovido um projeto de judô para as crianças e adolescentes da comunidade e para isso precisa do centro cultural em estado utilizável. Já temos o dinheiro na conta, 25 mil que é para, que veio da SEMAS, é para a gente comprar kimono e tatame. Agora dependemos o que? De uma reforma dos centros culturais, o barracão está ali no chão, estou com o dinheiro para comprar as coisas do projeto, já estamos com as crianças, já cadastrados, já estamos matriculados, mas ainda já está listado para comprar os trem, mas estamos dependendo de local, não temos local. O local nosso é centro cultural e todos os centros culturais de Rolim de Moura, que tem uns oito, está tudo da mesma situação, porque a prefeitura construiu e deu na mão do presidente de bairro. E o presidente de bairro não tem como pagar energia, não tem como pagar água, não tem como cuidar, aí virou isso aí. Além da prática esportiva, espera-se que o centro cultural possa abrigar outras atividades, como aulas de dança, oficinas de artes e cursos de capacitação para os moradores, tudo o que originalmente era para ser sediado nos centros espalhados em diversos pontos da cidade. Os moradores que quiserem ajudar com materiais ou auxílio nas obras podem entrar em contato pelo WhatsApp DDD 69 98404 5874